E aí galerinha, bora multiplicar a natureza, hoje eu vim aqui fazer aquela bela colheita de pitaia em vaso Olha só o tamanho dessa pitaia pessoal, que pitaia linda e maravilhosa Olha só aquela outra, olha só, tá no vaso de 50 litros Olha só, pitaia madura pessoal, mas ele tá repleto de flores, olha só, como é que ele tá de flores pessoal Olha só, então tá em um pitaia, um pé de pitaia simplesmente fantástico, perfeito, olha só como que ele tá de flores Lindo demais né, pessoal, dá pra cultivar a pitaia em vaso, dá pra cultivar a frutifra em vaso Olha só o meu pomar, olha só esse pé de rumo, olha como é que tá carregado, que pomar lindo e maravilhoso Olha só aquele pé de goiaba roxo, lindo demais né Então pessoal, então vocês que já estão gostando desse vídeo aí galera, já peço pra vocês aí aquele like Não esqueçam daquele like pra dar aquela força, beleza Quem não for inscrito, se inscreva no canal aí, quem quiser dar uma ajuda maior Compartilha o vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, beleza Porque aqui pessoal, é um trabalho que eu faço Dedicação total para mostrar pra vocês, para ensinar pra vocês como cultivar a frutifra em vaso Tem vários vídeos aí no meu canal ensinando como cultivar a frutifra em vaso Como cuidar delas, como fazer poda, beleza Adubação Então hoje eu vim aqui fazer a colheita dessa pitaia Hoje eu consegui colher ela assim, girando Devagarinho pra você ver Uma pitaia gigante Demais Olha só O tamanho dessa pitaia Minha mão é grande pessoal, mas ela tomou conta da minha mão inteira Olha só Linda, 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 maravilhosa Eu vou aqui colar aqui nessa bacia aqui Que eu peguei exatamente pra colocar elas Aqui mais essa outra Pessoal, essa aqui não é a minha primeira pitaia desse pé não Eu já colhi umas duas que eu já levei pro meu amigo Henrique Que trabalha na empresa junto comigo Entendeu? Olha só Levei uma também pro Severino E eu tô fazendo mais essas colheita aqui, ó Eita, que pena que eu judeu com o pé essa Mas infelizmente Ela se recupera Olha só Olha só o tamanho dela Essas pitaia Olha só Eu vou pesar na balança Que é pra vocês verem O peso dela Mas eu acho que pesa no mínimo umas 300 gramas cada uma Olha aí galera Lindo demais, né? Agora eu vou só esperar aí Essas flores aqui Abrir, fazer a planização manual E gerar mais frutos Olha aqui pessoal Aqui foi como as outras colheitas que eu fiz, ó Já secou aqui, ó E mais outra aqui, tá vendo? Beleza, galera? Dá aquela força aí pessoal Compartilha o vídeo aí, beleza? Olha a visão de São Paulo aqui de cima, ó Vamos aí pessoal, ó Eu vou pesar elas aqui pra vocês, ó Vou pesar logo Essa maior aqui, ó Vê quanto que vai dar Olha aí pessoal 541 gramas Eu falei 300, né? Errei feio, hein? 341 gramas aí, ó Mais de meio quilo Agora vamos ver essa aqui um pouco menor Isso aqui vai dar umas 400 Olha aí pessoal 422 2 gramas Os frutos lindos, saudáveis 100% orgânico pessoal Não uso nada químico, tá bom? Olha só, chega Tá brilhando Que maravilha Essa é a branca pessoal Isso aqui é a pitaya branca, beleza? Beleza